A suspeita trabalha com o babá e foi identificada como auxiliadora Vasconcelos dos Santos, de 38 anos. A vítima de 40 anos, Débora Lima de Sena, corretora de imóveis, deixa dois filhos, um de 6 e o outro de 14 anos. Elas tinham uma desavença já antiga, já haviam brigado em oportunidades anteriores, inclusive entrado em vias de fato. E na noite de ontem, enquanto estavam consumindo bebidas alcoólicas na região lá do Nova Cidade, houve um novo desentendimento. Após elas discutirem, a autora saiu daquele local, daquele bar, foi até a sua residência, tomou posse de uma arma branca, uma faca, e conduziu essa faca até o local lá do crime, escondida no seu corpo. E aí novamente houve uma discussão e no momento dessa discussão ela sacou dessa arma branca e desferiu um golpe de faca aí na região do tórax da vítima. O crime aconteceu neste bar. As duas mulheres estavam bebendo quando houve um desentendimento. Segundo informações, a autora do crime teria se irritado com a vítima porque ela teria corrigido a moça, uma fala dela. Ela então foi em casa buscar uma arma, uma arma branca, que foi justamente uma faca que ela usou para ferir a vítima. Ela mora inclusive em frente ao comércio, onde aconteceu o crime, e a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Foi uma discussãozinha fútil, entendeu? Porque essa moça que matou a minha filha, ela falou uma palavra errada, aí a minha filha foi corrigir, entendeu? Aí ela se doeu com isso aí, ela pôs na casa dela, pegou uma faca e pegou a minha filha com uma punhada no peito dela. Ela estava em casa deitada, assistindo televisão, e a minha filha entrou dentro de casa gritando que a moça lá tinha furado ela, né? Aí imediatamente eu peguei o carro e levei ela até o Delfina. Ela foi bem recebida lá, bem assistida, mas infelizmente veio a óbito dela. No local do crime, a rua está deserta, pouquíssima movimentação. Familiares e amigos estão incrédulos. O meu sentimento é a justiça, eu quero, entendeu? Ele tirou a vida da minha filha inocente, por causa de uma palavra fútil, poxa, só isso. Obrigado. 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 Obrigado.